Bom, pessoal, hoje vai ser o segundo evento de comemoração das minhas bodas de papel. No primeiro momento foi feito a dois, que foi uma comemoração que eu fiz com o Felipe, que eu já mostrei a decoração aqui no canal pra vocês. E o segundo momento será um jantar com os meus tadinhos de casamento. E a lembrancinha que eu escolhi pra dar pra eles foi um álbum de figurinhas com as fotos do nosso casamento. Então essa proposta foi bem legal porque eu queria dar algo que fosse feito de papel, mas que fosse útil. E o álbum é muito útil porque é como se cada um recebesse um mini álbum de casamento pra guardar de recordação e todos eles estando nas fotos. Eu vou abrir os álbuns pra vocês, vou mostrar no detalhe como foi idealizado esse álbum. Esse aqui são os pacotes com as figurinhas e aqui são os albinhos de figurinha. Os álbuns eu fiz com Mércia Figueiredo, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. E simplesmente eu estou apaixonada com os albinhos. Vamos agora ver no detalhe como foi cada albinho feito por dentro. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui no detalhe o alvo de figurinhas que foi a lembrancinha das minhas bodas de papel do jantar no restaurante que eu fiz com os meus padrinhos e com a minha família. Olha que fofo! Ele é a metade do tamanho de um a quatro, certo? Então, ele é pequenininho, ó. Não é grandão, mas eu achei esse tamanho perfeito. Aí, aqui na parte de cima, colocamos bodas de papel, o nome Love. E aí, aqui no meio, uma foto do nosso casamento. E embaixo, algo de figurinhas Lidy e Felipe com dois corações. Vou mostrar pra vocês como ele é por dentro. Ó, aqui dentro, repete. E aqui é porque a contracapa é uma foto nossa, tipo em marca d'água, bem bonita. Que vai dar pra ver mais na última página. Então, aqui, repete o texto, bodas de papel Lidy e Felipe. E aí, aqui, a primeira página é uma página que tem fotos que foram do salão de beleza onde eu me arrumei. Então, como fundo, como plano de fundo do álbum, tem aqui a foto do meu vestido, ó, com o cabide e com o nosso nome. E aqui, eu me arrumando com o cabeleireiro. E aí, vai ter seis figurinhas nessa parte do álbum, ó, que são essas daqui. Eu me arrumando. Aqui, um página e uma daminha que estavam lá no salão fazendo fofurices na hora que eu tava me arrumando. Aqui, ó, meus páginas e daminhas prontinhas, ó. Ó, espiando pela porta. Essa foto é linda de morrer. Aqui, eu e as minhas madrinhas e familiares com os hobbies. Que é aqui o número quatro. Tem aqui o número cinco, que somos nós também de frente, com a daminha ali embaixo, ó. Todas produzidas. E aqui, eu pronta pra sair gravando um vídeo pra vocês no YouTube. Esse vídeo ainda não foi ao ar. Que sou eu vestida de noiva com o meu celularzinho aí do... do leitão gravando pra vocês. Então, a primeira parte do álbum ficou dessa forma. Então, assim, eu escolhi as fotos. Eu fiz uma triagem. Foram 40 imagens pra compor o álbum completo, tá? E ele tem 12 páginas, assim, de figurinhas, ó. Uma, duas, e assim vai. São 12, é o todo. A segunda parte do álbum é a foto da nossa igreja, ó. Aqui, ó, toda a nave da igreja, bem bonita. E na frente da igreja tinha aqui um... Fechando a nave onde inicia o tapete essa placa da Mimos que marcam dizendo e aqui começa o nosso Felizes para Sempre LF e esse é o brasão do nosso casamento feito em MDF. Lindo, né? Então, aqui as cenas já são as cenas iniciais da igreja. Então, o que foi que eu coloquei? Eu coloquei uma foto minha no carro chegando na porta da igreja. Uma foto do meu esposo com a minha avó. Eles bem divertidos lá, bem animados dentro da igreja. A entrada da minha mãe com meu irmão. A entrada do meu esposo com a mãe dele. Tem também o meu pai me deixando no altar. Tem aqui uma foto da entrada da Sagrada Família que foi uma tia minha que entrou e ela no meio entre nós dois. Essa figurinha aqui teve uma pequena falha que ela era serinha em pé mas ficou aqui deitadinha. Mas vamos deixar assim mesmo. Aqui o padre falando para nós dois, ó. E aí dá para ver a igreja toda lotada com as pessoas a decoração bem linda. Eu acho essa foto o máximo. E aqui uma foto também pegando a igreja e nós dois de costas. Então, dessa forma aqui. Então, essa foi a segunda página do Albinho de Figurinhas que eu preparei. A terceira página eu coloquei uma foto da igreja mesmo do lado de fora bem iluminada, bem bonita. Que aí já teria a foto das saídas da gente e tal. Aí eu quis usar essa foto da igreja. Aí tem a foto do beijo. Tem as fotos oficiais que essa aqui, ó. Foi a foto com páginas e daminhas. Temos a foto com a minha avó que é ela que entrou com as minhas alianças. Tem a foto com o padre. A foto com nossos pais. A foto com a primeira leva de padrinhos. Todas minhas madrinhas de pink lindas. E a segunda leva de padrinhos. Também todas lindas de pink. Minhas madrinhas. E a foto final que a gente na frente da igreja tava tendo uma queima de fogos e o nosso beijo. Então, essa segunda página, ó, ficou dessa... Essa terceira página ficou dessa forma. E aí, na sequência, nós já vamos iniciar com as fotos do salão. Aqui é o meio do álbum. Então, aqui no meio, ela colocou a foto nossa que é justamente a foto da capa, ó. Que linda, assim, marca d'água. É uma página apenas decorativa, que é essa foto aqui. E começa, então, a parte da recepção. Olha que lindo. De fundo, eu coloquei uma imagem do bolo com a mesa de doces e a decoração bem bonita. Então, vai começar a parte de fotos da recepção. Então, a foto 23, eu e o meu esposo. Aí, tem essa foto minha de noiva. a foto do meu esposo e da minha sogra. Tem aqui eu e os meus pais. Eu, meu irmão e meu esposo. E eu e minha avó. Olha que fofinho. Gente, eu fiz uma dinâmica muito legal pra entregar esses albinhos de figurinhas. O que foi que eu fiz? Eu já sabia quem era que ia pro restaurante, né? Dos meus padrinhos, a quantidade de pessoas. Então, eu separei a mesma quantidade de albinhos de figurinhas e eu embaralhei todas as figurinhas. E aí, eu dei pra todo mundo com as figurinhas embaralhadas. Aí, o que que aconteceu? Eu disse que pra que eles saíssem do jantar com o álbum deles completo, eles teriam que trocar figurinhas durante o jantar pra poder sair com o álbum completo. Então, foi uma farra, principalmente as crianças, né? Enlouqueceram pra fazer a troca de figurinhas e sair cada um com o álbum completo. Saiu todo mundo com o álbum já colado e todo mundo me pedindo pra fazer uma dedicatória. Eu vou mostrar pra vocês e aí, eu escrevendo, eu fiz dedicatória pra todo mundo. Parecia uma noite de autógrafos, foi o máximo. Então, essa quarta página aqui, eu usei a foto de fundo do balão do nosso casamento que tinha o nosso nome, Lidia e Felipe. Aí, coloquei aqui uma foto minha de noiva, uma foto nossa aqui num palco que tinha uma foto gigante nossa. Aqui, eu e ele prontinhos pra descer com os balões, isso aí foi antes da nossa descida. Aqui, já chegando lá embaixo, ó, com o skype paper. Aqui, eu cantando pra ele e todo mundo em volta de nós com os bastões de LED. e aqui também uma foto bem de longe com eu cantando pra Felipe lá ao fundo e aí todo mundo em volta de nós com os balões e com os bastões de LED na mão, assistindo aí esse momento. Então, essa parte aqui foi mais um momento de introdução da festa. e aqui temos a última página do álbum que tinha essa parede na minha festa toda feita de pisca-pisca com coração de rosas no meio, bem bonito e aí eu utilizei essa imagem, né, que remete bastante ao amor pras últimas fotos do álbum e as últimas fotos foram aqui. Eu e as minhas madrinhas com a nossa pose antes de descermos pra dançar que fizemos uma dança pra todos os convidados. Aqui, ó, a gente dançando já na festa todas sincronizadas bem lindas. Aqui, momento de descontração na festa mesmo dançando com as amigas fazendo várias coreografias. Usei essa foto que eu bati com os meus páginas, ó, já todos descabelados já tinham tirado os seus terninhos mas estavam igualmente lindos e fofos que eu acho essa foto o máximo. eles todos posudos. Aqui, uma selfie com vários familiares meus. E aqui, uma foto final que teve no fim da festa. Esses aí são os fortes, né, que ficaram até o último minuto da festa. Então, todas essas pessoas estavam até o fim que foi quando a nossa festa de casamento acabou. Então, a banda lá no palco, a gente e também todos os convidados que ficaram até o último minuto estão nessa foto. aí pronto. Termina assim o álbum e vou mostrar pra vocês aqui no final tem escrito uma história pra recordar e a outra parte da foto que tava na contracapa do início. E o álbum fecha com essa foto tem aqui 29 de 4 de 2018 um ano casadinhas que foi quando fizemos um ano de casados e aqui uma história pra recordar. e realmente cada pessoa vai ter a oportunidade de levar pra casa um mini álbum de casamento todos eles que estavam no meu jantar aparecem nessas fotos porque são padrinhos familiares amigos próximos então assim todo mundo aparece nas fotos tem como guardar de recordação de certa forma também é uma retrospectiva do casamento e é uma lembrança muito linda eu achei muito útil muito legal sem falar que é super divertido essa coisa de colar figurinhas eu acho que todo mundo gosta então pessoal esse aqui é o bolo do meu casamento que estava congelado ele ainda está super fofo eu achei que ele ainda está muito mindinho tudo fofinho e eu tive que deixar 48 horas fora da geladeira então deixei 48 horas mas deixei em temperatura de ar-condicionado deixei no ambiente com o ar-condicionado ligado também poderia ficar numa caixa dentro da geladeira segundo a boleira me falou mas eu deixei eles congelar fora da geladeira mesmo e nós vamos para um jantar comemorativo de um ano de casado com nossos padrinhos e eu vou levar esse bolinho só que ele vai ser redecorado então vou colocar um topinho de bolo diferente e fazer alguns ajustes aí nesse bolo mas ele ainda está bem fofinho bem lindinho e espero que também esteja bem gostoso olha pessoal que fofura o meu bolinho foi redecorado para o grande dia que era esse de baixo né a minha boleira Tatiana Medeiros ela refez as bolinhas refez o lacinho e esse bolo de baixo é o congelado e esse bolinho de cima é um bolinho fake com a decoração mil folhas cheio de glitter só para ficar mais fofinho e compor o nosso jantar hoje com padrinhos que vai ser num restaurante em cima ela colocou as flores e aqui eu coloquei uma velinha de estrelinha atrás para a gente cantar o parabéns e também mandei fazer alguns bem casados olha que fofos lá em rosa e tortas e salgados com um crepom dourado e lacinho branco com essa pedrinha dourada ficou lindo né então isso aqui foi preparado para a gente fazer um jantar da comemoração das bodas de papel e aí e aí e aí Olha, pessoal, outra coisa legal que eu encomendei para dar para os meus padrinhos no jantar foram esses docinhos super fofos, que vem assim, ó, a caixinha montadinha com quatro docinhos. E aí, depois do nosso jantar, cada um leva de lembrancinha os docinhos também para casa, não é ótimo? Super fofo, né? Um Romeuzinho e Julieta, dois aqui docinhos com essa pastazinha americana com papel de arroz escrito boda de papel e um moranguinho também, ó, lindos, né? E aí aqui, ó, várias docinhas para os meus convidados, familiares e padrinhos que vão para o jantar se deliciarem. Ó, pessoal, essa é a mesa do jantar do meu casamento. Eu já distribuí os álbuns e está todo mundo aqui montando as figurinhas, ó. E aí, cara, vai ter um pique e quatro? Oi, mulher! Deixa eu ver se eu tenho que ir se eu tenho. Aqui está vazio, pessoal. Treze. Aqui. Melhorei. 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 A você, a nossa piedade, A gente se lhe cria, A gente se lhe cria, A gente se lhe cria. A gente se lhe cria, Então, fica essa dica pra vocês De uma lembrancinha maravilhosa Pra dar como lembrança Das bodas de papel de vocês. Um albinho de figurinhas E o link da vendedora vai tá aqui na descrição do vídeo, tá pessoal? E o link da vendedora vai tá aqui na descrição do vídeo, tá pessoal? E aí E aí